Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando soube na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando soube na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau